Estava fazendo esse tomzinho ontem, aí eu tipo abaixando aqui a cabeça, escrevendo no celular, né, aí velho, eu sempre tenho o costume de abaixar e fazer assim, né, só que dessa vez, mano, eu só esqueci, eu só fiz assim, nessa que eu fiz, veio direto aqui assim, ó, com um enxado. Abriu a boca. Que isso, cara. O que que mais tem? Tem um triângulozinho, não? Naturalmente. Aqui é um kit pagode, 700. Nossa, 700 quantos, vamos lá. 230 de cada. É, bora. Não? Nossa, vem tudo lá, mano. Tem mais barato aqui. Esse cara jogando um botinho. Esse aqui é mais rápido, tá bom? Você já consegue dar um airblaze bom? 2K para sustentando um Yasu. 1,40 já consegue dar Keyblade. Mas que é um bagulho desse mesmo, cara. Mas é, e isso é full roubado. Cara, quem liga pra combo de Yasu, cara, o cara tem que fazer isso, cara. Você já viu o Perkz jogando? O Perkz, quando ele tava na G2, ele pegou Yasu no jogo, todo combo que um cara dava, ele dava airblaze, ele deve ficar no cara. É muito chitado, cara. Se o cara sabe combar direito. Mas Yasu, cara, tem que saber muito. O cara nem deu airblaze, cara. Ele já só aperta R e o cara aperta R. Mas se ele dá airblaze no meio do R da Giana... Não, mas pra você jogar de Yasu, você precisa ter mecânica de Yasu, cara. Se você der airblaze no meio do R da Giana, filha. Não dá, não dá. O cara tem que ser bom. Não, não é, não é, não é. Por isso que ninguém joga de Yasu, cara. Fala isso, Grevy. Pra todos os Gold que tá vendo esse vídeo. Não, mas isso é verdade, cara. Quem fala que, tipo assim, o cara não precisa de mecânica, é tipo, o cara pega Riven. Não é qualquer um que pega o Riven. Não, é muito diferente. Não, não é muito diferente. Também não acho uma coisa. É diferente, não. É quase a mesma coisa. Pô, a ideia da Riven... Os dois são skill, os dois são... É, mas o cara... Precisa de mecânica alguma coisa. Cara, mas o Yasu precisa de habilitação, a Riven não. A Riven tem que fazer o bagulho só. Sim, o suave, mas tipo assim, o cara de Yasu, se ele é um Yasuzika, ele vai fazer muito mais diferente do que o Yasu. Um Yasu mediano e um Yasu muito bom. Acho que não. Mano, Yasu bom é cheatado. Yasu bom é muito diferente. Mano, não dá pra ganhar nenhum Yasu bom. Por que você não acha que ninguém pega Yasu no competitivo, pô? Por quê? Porque além do fato do boneco ser ruim, ele precisa, demanda, extrema... Aí, ó. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Não, mas daí... Holy fuck, mecânica, o cara. Se fosse uma Riven apertar o RR, caralho, que mecânica. Oh, oh, oh. Como vai dar o Airblade no meio da Jum? Porque ele pega o Riven também, cara, no competitivo. Porque o Riven também é o Riven. Não tô falando. Não tô falando. Isso tem que fazer até agora, cara. Por isso que o Riven tem que fazer. O único que pega é o Riven. Mano, se o Gring passar uns dois dias aqui, mano, o Fact lá, acho que ele fica doido. Ele fica doido mesmo. Ele pega o avião no dia seguinte. É, eu acho que ele volta já pras terras dele. Acho que vocês vão ficar doidos. Só acho que ele vai se soltar. Ele vai se fudendo, mano. Ele vai ficar doido. Me to be serious. Ele quer que a gente fique assim. Igual a mão. O Drex. Igual a mão. Por que igual eu? Você joga assim. Você joga assim, ó. Aí ele morre. Como que ele faz? Meu jeito ninja disso. É, ele diz assim. Matei. Ah, mas não. Matei. Matei, matei, matei. Não. Antes ia dar. Matei. Muito mal! Cadê o meu? Matei. Tá suave, tá de boa, tá de boa, vai velho, vai velho, mas não muda nada não, tá, não muda nada não. VAMO PORRA! Susto, véi. Caralho. Pra acordar, pra acordar. Esse é o nosso, sabe o que a Kaisa vai fazer? Ela vai coletar essa wave e ela vai vir por trás com a nossa ult. Não dá pra ir, não dá pra ir, não dá pra ir. Fica da Kaisa. Eu dou follow com a ult. Foi ult do Hakan aqui. Tá suave. Eu acho que eu tô morto, guys. Você tem ult? Tenho, mas... Eu dou follow com a ult. O que eles gastaram nisso? Foi R2, né? É deles, é deles, é deles. É deles? Certeza, mano. Sim, certeza. É deles, é deles. Eu posso gravar aqui também. Ô, a gente pode pegar a próxima do MIG, mano. É, pode pegar a próxima do MIG. Não, eles vão... Eu sou o point, cara. Eu sou o point. Eu posso ir aqui. Vamo então, vamo então. Vamo fightar, vamo fightar. Ó, eu vou na back deles. Botei lá atrás, tá? Ó, eu vi alguma... Ah, mano. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, não. Vai saindo, não. Não dá pra ganhar essa aqui, não. Eu vou dando B porque eu já vou top, tá? Qualquer coisa. O que é isso? O que é isso? Deixa eu sair aí. Deixa eu sair aí. Deixa eu sair aí. Deixa eu sair aí, não. Vai, 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 vai. Lutei, lutei o VIEG lá, tá? Tá, vai saindo, vai saindo. Vai saindo, vai saindo. Cuidado aqui por cima. Ó, sem o K aqui dá pra ir. Dois secs. Dois secs pro greve. Ó, 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 ó. Lucian, Lucian. Lucian, flash. Não consegui, não consegui. Consegui. Ô, topa aí. Flash do Ziggs aí. Tá indo, guys. Consegui não, vai. Flash do Lucian também. Será que eles fazem Baron agora? O que eles fazem? Consegui, UD? Consigo, velho. Voltar o VIEG, tá? Vá, cá, entrou. Ó, cá, ó, cá. Vai saindo, vai saindo. Caralho, VIEG. Lucian tá fazendo GG. Ai, caralho, velho. Me pariu, cara. É louco. Ai, caralho, cara. O VIEG vai dar certo o greve só, né? Sei lá, do VIEG. Olha o tamanho doente dos Ziggs, cara. Como é que a gente vai pegar a porra do boneco, velho? Eu acho que nem faria o VIEG. Por isso que a gente tem que ter pegado o VAR com o 3, velho. Tô jogando, mas... A gente pegou uma porra do Gacy no 5, que não tem engage... Mas que o VAR não dava engage nesse time deles, não. Mas você tem a gente pra jogar contra o 5. Mas, mano, a situação tá... Tanto que eu tô escutando... É a volta, pai. É a volta de Gwen e Diana aí que se sequelaram, velho. Só isso. Não é muito bom essa volta. Só isso. As vezes eu acho que essa casa só tem doido por causa dos players. Aí chega o... O... O chefe... O bagulho começa a ir outro nível já. Chega o JP, o bagulho vai lá pra casa do cara aí, ô Sura. Sim. Olha, e a gente não teve essa conversa ontem que aconteceu contra o Flamengo. Verdade. É verdade, mano. Nem jogaram. Entraram no 13. Entraram no 13. É, tinha reunião lá com o time lá de baixo. Nossa, para o JP. E aí a hora que eu voltei aqui tava 2 a 1 pra vocês. Era reunião de 4 horas, pô. Os caras quer decidir a vida lá. Eu achei que era um negócio simples. Por que você não falou? Tem que ver meus meninos. Mas eu falei, eu falei, ô... Aí você deu o berrão aqui quando começou. Aí eu falei, ô, mas beleza aí que eu vou lá ver o jogo. O JP gosta do berrão, ele fica assim, caralho, isso, porra. Eu gosto, meu garoto. Bônus, bônus. Ué, o nome do berrão é que perdeu, né? Mas o berrão foi bonito, eu filmei. Foi, mas... Mano, você... Mano, entendeu? Pra você atender o pulo. Deu um pulo, bicho. Pô, é porque você não viu hoje na screen, mano. Tava jogando com o NIT. Mano, o NIT se assustou com o LOL, velho. Ele se assusta com o LOL. Aí, ó, o Martin falou, vocês jogaram bem até o berrão. Não, mano. Saindo da base, eles jogaram pra caralho. Aí saíram da base. Aí acabou o jogo. Aí ele entrou na bust e viu um vôlei. Aí o NIT fez... Pula assim, tá ligado? Ele se assusta com o LOL, mano. Aí, caralho, mano. Não esperava o cara aqui, não, mano. É, o jogo tava bem até nas seus minions. Caralho, o que? Ah, eu já tava vendo. Mas tava só também, né? É, eu já tava bem. Não, pior que vocês tavam. Tava 2 a 1 pra vocês. É, eu também gosto. Mas tem vídeo e caralho, perdi o jogo ainda. Mas... Agora... Agora... Agora que ele vai ter uma vez que presta... Não, não, não. Faz aí aí, Jão. Cadê o book aí, Jão? Eu mostrei o bíceps pra ele. Mostra aí. Mostra o bíceps, mostra o tríceps. Mostra o tríceps. Oh! Tá um pomozinho, não, tá? Ha, 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 ha. Que coisa que eu tenho que ver. Mostra o tríceps. Oh! Agora você, Jão. Mostra pra gente. Faz aí. Faz o tríceps aqui. Faz o tríceps aqui. Vai eles. Meio por dez. Três de braço, velho. Vai, Greg. Bora, pô! Vamos, morra! Vamos, caralho! Tá, tá, tá. Ela tá aqui, ó. Ok. Pega o Drake. Ó, eu tenho o vôlei. Eu posso ir, tá? Não, vai com calma, vai com calma. Só sai, ó. Pegamos o que queria. Olha, blanck, blanck. Tá sem dar. Tá sem dar, tá sem dar. Eu consigo pegar o félix, tá? Eu consigo pegar o félix. Vocês vem? Eu vou chegar no félix. Eu vou pegar, tá? Consegue ainda? Ai, caralho. Ai, cancelou meu... Eu não parto. Eu não parto. Eu não parto. Eles não têm gage, tá? Eu tenho com isso aqui, tá? Tá, vai tancando, vai tancando. Cuidado com o grab. Tá, acabou o grab. Vai colocando. Tem uma na félix, tem uma na félix. Tem uma na félix. Vou soltar o vôlei, ó. Aguim, tem! Ok, gastou o bagulho. Eu tenho ult ainda, tá? Eu tenho ult também, tá? Eu tenho ult também, tá? Ok, silta, silta. Boa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem um W. Gui, 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 gui. Eu tenho a félix, eu tenho a félix. Não consigo ir, eu não consigo ir. Calma, calma, calma. Mata o Thresh. Drake, Drake, Drake. Sai, sai, Drake. Dá pra matar aqui não. Boa, guys. Dá pra matar não? Boa, boa. Dá pra vir aqui, tá? 5 secs pro... Ó o Thresh. Boa, boa. Slow, slow, slow. Slow, guys. Joga na wave. Ó a poke ali. Boa. Ah, o Leblanc tá muito low. Tô aqui assim, mas você conseguir bater, tá? Caralho. Então... Volta, então. O cara gastou. Tá, 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 tá. Altei aqui. Boa. Em um segundo eu vou lá, em um segundo eu vou lá. Tá bom, gente, joga isso. Ei, 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 ei. Bata ele aqui, sem flash. Tenho já, tá? Pra sempre isso. Vamos, rapaziada, caralho! Porra! Vamos, caralho! É isso, porra! Quem tá mesmo? Quem tá mesmo? Quem tá mesmo, porra! Isso aí, aí, aí. Pera, sabe? Desmijar, viado. Desmijar. Caralho, jogou assim com vontade de mijar ainda? Boa! Mano. Ô, mano. Gostei o Nithão pegando o head, cara. Mataram o Ramãozinho, mano. Ah, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Os caras lá fazendo head. Boa hora. Na última hora que o Ramão morreu, porra. Ele tava na wave. Entendi essa wave e a gente lutou ali, tá ligado? Vamos gravando. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, aqui, ó. Vamos, vamos, família. Vamos, que eu tenho um bom mistério. Nós matamos o Ramãozinho. Nós matamos o Ramãozinho. Nós matamos o Ramãozinho. Ele pegou a mochila e foi embora. Não, mas é porque não vai ser dado o B antes, viado. Nós matamos o Ramãozinho. Não, eu. Coitado, jogou mó bem, viu? Eu dei over pra pegar a mistério. Gostei, meu Ramãozinho. Jogou mó bem. Calma. Vicky sai vizinha de Jaycee. Calma, controlado. XQ dele. Não ia morrer nem foda. Eu achei que você ia se matar quando você deu um cake. Você veio até aqui, né? Porra, também. Eu falei, puta, velho. Eu queria, sabe o que eu queria? Eu sabia que a NB ia dar W pra fonte. Eu ia matar ela, não ia remodrenar e eu chutava Félix pra gente. Só queria os dois fechar. É só luta, hein? Salve, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o primeiro vlog da Academy. Curte e comenta se você gostou. Pra gente saber se vocês estão curtindo do conteúdo e tudo mais. Pra gente fazer mais vezes, tá? A gente acabou saindo um, um. Semana que vem vai ser dois, zero. Tenho foco. É. E os nossos treinos estão indo muito bem. E tamo junto. Tamo junto, Matilha. Hashtag corrente.